Olá pessoal, bem-vindos ao Quero Te Contar E no vídeo de hoje eu mostro pra vocês mais uma rotina do casal Jaque e Mariano pelo Gelapão Eles informaram pra onde eles vão, eu vou deixar aí passando o vídeo E também informaram que as fotos exclusivas desse passeio vão sair em uma revista Hoje eles vão postar somente o making of, vou deixar o vídeo aí pra vocês Bom dia meu povo bonito! Bom dia! Amor meu, eu acordo com o olho pequenininho né? É porque a gente tá de frente pra luz, eu também tô meio desarulho Como é que vocês estão? Muito bem vocês! Eu tô bom também, graças a Deus! Ai que bom, lindo bem? Graças a Deus! Deixa eu falar pra vocês, ó Hoje a gente vai ter mais três passeios né? Cachorra do formiga e fervedouros Isso aí! Mas hoje vocês só vão acompanhar aqui o making of Por quê? Por quê? O vídeo foi esse pessoal, espero que tenham gostado Eu vou estar aqui postando o making of desse ensaio pra vocês Por isso peço que se inscrevam e deixem o like Pra não perder nenhuma publicação, tá bom gente? Um abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!